Bom dia, gente! A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos assistindo mais uma vez. Sejam bem-vindos aqui na minha racinha querida. Gente, o mozinho está ali. Dá oi, mozinho! Oi, gente! Bom dia! Ele está ali, gente, olhando uns frangos porque nós vamos matar... Quantos frangos, mozinho? Cinco ou seis, mais ou menos. Cinco ou seis frangos. Gente, eu não sei como está o preço da carne aí na cidade de vocês, mas aqui está de matar, né, mozinho? É muito alto, gente. Como diz o povo, está oi da cara, né? Então, a gente vai aproveitar, né, mozinho, que a gente tem... O mozinho estava falando aqui, gente, que a gente está com uns cinquenta frangos, né? É, contando com galinha e tudo, dá mais de cinquenta. Com os pintinhos, dá mais de cinquenta. E com o milho, com esse preço todo aí, gente, é muito difícil de manter, sabe? É, aqui a chácara não é tão grande, não é onde que tem lugar para se pastar. Então, acaba que as ficam... Com mais milho, né? Com mais milho, mais ração. Fica mais concentrado nos milho e ração. É. Então, não tem como a gente criar muito. Então, a gente vai pegar essa oportunidade, né, que o milho está caro e... Carne também. Carne também. E a gente já tem aqui, a gente já vai matar alguns e já vamos deixando congelado, né? Aí, no decorrer da semana, a gente vai só fazendo. É. E o bom é que um francaipira é maravilhoso, né? É muito bom. Não tem como enjoar de francaipira, né? Não tem. Pelo menos, a gente sempre está comendo, a gente não enjoou, não. E eu tenho certeza que não vai enjoar logo, não. Porque o trem é bom demais. Aí, a gente vai... Eu não, né? Mozinho que mata. E aí, eu vou ajudar ele a limpar esses frangos. Porque demora, né, gente? E é isso aí, gente. Já deixa o joinha aí no início do vídeo. Nos acompanhe nesse mais... Nesse vlog, né, mozinho? De tudo que a gente for fazer um pouco, a gente vai tentar mostrar aí pra vocês, tá? Ontem, gente, foi a... Bora lá? Você vai olhar o quê? Já está separadinho ali, ó. Tem um lugarzinho que a gente separa. Mozinho, escolheu. Eu não gosto de escolher, gente. Quando ele vai escolher, eu falo com ele. Não me chama. Porque, gente, eu olho, eu fico com muita dó, sabe? Aí, eu não gosto, não. Quando ele vai escolher, ele fala, vamos lá escolher. Aí, eu falo, não me chama, não, que eu não vou. Eu não gosto de ver antes, assim, sabe? Então, eu deixo por conta dele. Aí, eu só ajudo a limpar mesmo. Ontem foi o aniversário da Isadora, gente. A Isadora está toda feliz, toda, toda. Ela ainda está deitada. E ontem, a gente fez um bolinho pra ela. Fez algumas coisinhas pra ela. Vocês assistem lá no canal dela, tá? Bora, mozinho. Você vai levar agora? Ah, tá. Na hora que você terminar, você me chama. Hã? Segurar a porta? Não? Não quero ver, não. Luna deve estar de olho em alguma coisa ali. É lagartixa, Luna? Vocês estão vendo, gente? Luna não gosta. Toda vez que ela vê lagartixa, ela fica assim. O que é, Luna? É lagartixa? Ali, gente, é a chácara do lado. De um pessoal. Gente, quem se lembra do galo dourado? Olha lá. E lá, ó. Cantando que é uma beleza. Gente, aí, ó. A gente já matou, já limpou ele, ó. Tá tudo bem limpinho. A gente ia falar que ia matar cinco ou seis, mas nós decidimos matar só três mesmo. Aí ele pendurou eles aqui, gente, ó. Tá tudo bem limpinho. Aí agora falta abrir, né? E fazer a limpeza por dentro. Depois é só mandar a brasa. Mandar pra barriga, né, mozinha? Não. Vamos lá. Limpar direito. Ah, gente, esqueci de falar pra vocês que nós não mostramos limpando por questão de respeito àquelas pessoas que não gostam de ver. Entendeu? Mas tá aí, ó. Tudo limpinho. A vazia chegou a encher, né, mozinha? Pesado. Pesado. Tchau. Gente, enquanto o mozinho tá lá cortando o frango... Oi. É o outro par, né? Eu tô aqui, gente, já lavando a vasilha. E a gente não para, não. Enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro corre, vai fazer outra. E a gente sempre pensa assim, né? Ai, tem pouca coisa pra fazer. Mas quando você vai ver, tem tanta coisa pra fazer que a gente nem sabe se vai dar conta, né, de terminar hoje. Mas tá bom. Aí eu tenho que organizar. Olha lá, meu armário aberto. Vou dar uma organizada aqui na minha cozinha porque tá precisando, sabe? Tá precisando dar uma mexidinha aqui em tudo. Limpar os armários, tirar poeta. Jogar algumas coisas fora. Porque é assim, a gente vai guardando coisas, vai guardando, acha que vai usar depois. E sempre acaba não usando, né? Então, chega uma época, uma hora que você tem que dar uma faxina geral. E ir tirando tudo aquilo que você não usa, jogando fora, doando aquilo que presta ainda, né? Pra aquelas pessoas que precisam e não têm. Eu faço desse jeito. Então, eu tô... Tentando me organizar o máximo, tirar muitas coisas que eu não uso, sabe? Porque isso só vai acumulando, né, gente? Isso só faz com que você acumula e... Fica pouco espaço pra você guardar outras coisas. Então, é mais fácil você ir tirando aquelas coisas que você não vai usando. Tem coisa que acaba sendo até lixo, né? Porque a gente, às vezes, vai guardando coisas e tem necessidade, né? As meninas já tá ali fazendo atividade, gente. Enquanto elas tá ali fazendo atividade... E assim, a gente arrumando as coisas e ensinando elas a fazer as atividades. Agora, me conta aí, gente, como que tá a situação da pandemia na cidade de vocês. Aqui, gente, a situação tá feia, tá grave. Aqui já tá na onda roxa. Tá tudo fechado. Tudo fechado entre aspas, né? Porque eles fazem o decreto pra fechar, mas as pessoas acabam que não respeitam, né? Acaba que lojas de roupas e outras coisas acabam abrindo, né? Então, assim, tá bem complicado. Inclusive, vocês devem estar até vendo meu pai aí nos vlogs, né? Que eu tô fazendo nos vídeos. Ele não tá aparecendo muito, mas de vez em quando vocês vão acabar vendo ele aí. Então, gente, lá na cidade dele também a coisa tá feia, porque é bem próximo aqui da minha cidade. Tá bem feio. E ele é uma pessoa de risco. Então, ele tá aqui com a gente porque é um lugar mais sossegado, mais tranquilo. Ele fica sossegado com as meninas aqui, com nós, aproveita, né? Então, é por causa disso aí, gente. Porque tá bem feia a situação. Oi, Banda. Hã? É pra deixar falta no seu pai. É, é bom. Nossa, essa espalha é tão bonita. Olha aqui, traz aqui. Vou ver. Não sei se vai conseguir. Deixa eu mostrar. Risada, ó. Oi, gente. Olha aí, ó. Essa folha é linda, né, Dora? É da formiguinha do Smiliguida. Ela ganhou esses cadernos e ela tá estudando. É uma coisa mais linda esses cadernos também. Olha essa batedeira minha, como que ela é. Ela tá dessa cor porque é uma batedeira, assim, já bem antiga. Mas, gente, olha, já tem... Deixa eu ver quantos anos. Eu tenho 11 anos de casada. E eu ganhei essa batedeira, gente, quando eu trabalhava, quando eu era adolescente, numa casa de uma família de Magda. Inclusive, ela até assiste meus vídeos. Um beijo, Magda. Um beijo pra sua família. Ela me presenteou com essa batedeira e ela tinha ganhado quando ela casou, gente. Então, essa batedeira, ela é bem antiga. Mas, pensa numa batedeira boa. Até hoje eu uso ela. E, olha, ela tá em ótimo estado. Ontem mesmo eu usei ela pra fazer o bolo de Isadora. Ela está ótima. Só esse botãozinho quebrou, mas meu pai vai arrumar pra mim. Olha! Aí, esse é o negocinho da batedeira, né, Sofia? Dá oi. Você nem falou oi pro pão? Oi, gente. Olha pra cá. Oi, gente. Ela é muito boa, gente. Quem mais tem um utensílio aí, gente, que é antigo e que é bom? Eu falo que hoje em dia as batedeiras não estavam indo boas em graças antigas, assim, mas não. Não tá, né, Sofia? Aí eu vou dar um grau nela. Tem até um produto aqui em casa que eu acho que tira esse amarelão aqui, ó. Eu vou ver. Se der certo, eu vou indicar pra vocês o produto. E aí, ó. Ela levanta. Como é que ela é chique? Perda? Perda? Aí! Ela tem dois desse aqui. Ela tem dois ferrinhos desse aqui. E dois desse aqui. E aí, ó. Olha gente, que gracinha Além dela estar fazendo a atividade dela Ela está ensinando a irmã a fazer a atividade, né Dora? Aham, aí ó, instrumentos musicais Circula os instrumentos musicais que você vê nas imagens abaixo Ela nem está prestando atenção Presta atenção na atividade sua A professora está ensinando a ser Qual que é o instrumento musical aqui? Está certo Isso daqui tu vai ensinar musicais Está certo Isso daqui tu vai ensinar musicais Gente, mais uma vez o mozinho tá aqui preparando o frango caipira, né? O mozinho não cansa de preparar o frango caipira? De novo. De novo. Mas glória a Deus, né, mozinho? Porque nós temos o franguinho pra comer, né? Ó demais. O frango caipira não tem como enjoar, não. Não tem como, não. Ainda mais que esse preço dá carne lá nas alturas, não, filho? Não tem mais, gente. Nós vamos matar mais aí. Um monte de chuva. Aí. Graças a Deus, sem passar de frango aí. Então isso tá pequeno ainda, mas vai chegar a hora deles. Vai chegar. E aí é ovo, é frango, né, mozinho? É. É vazio, é cheio de ovo. É vazio, é cheio de ovo, gente. E com o ovo a gente aproveita, faz receita, faz omelete, faz crepioca, faz várias coisas. Cozinha e coma, ovo mexido, o que mais? É coisa demais, né? De todo jeito. Ovo de todo jeito. Aí, ó, cheiroso. Gente, eu fiquei aconhida com essa touca. Olha como que minha fruteira tá bonita, gente. Tudo aqui for outra do quintal. Opinha, laranja, goiaba branca, ovo. A Dara já tá aqui comendo uma goiaba, ó. Goiabinha gostosa, né, Dara? Gocinha. Ó. Ela tá roendo, que nem rata, ó. Mas olha o tanto... Oi! Olha o tanto de ovo aqui. Olha ali. E aqui, gente, ainda tem mais ovo, ó. Aí a gente separa os ovos que a gente pegou a mais recente, né, e os outros que já é mais velhos. Aí a gente vai usando os mais velhos. Olha a espinha que bonita. Tô mostrando aqui pra vocês, vocês devem ter visto aquela foto ali, né? Aquela foto ali, gente, é mozinha e eu, Isadora, quando era bebê, ó. Aí tá aqui desde quando eu comprei esse armário que eu coloquei até hoje. Gente, olha aqui. Eu acabei de mostrar pra vocês como tá a fruteira. O mozinha acabou de colher, mas esse tá de laranja. Essa é branca ou da vermelha? Ó, goiaba. É branca ou vermelha? Essa é mais vermelha. Gente, mas tem da branca e da vermelha aqui, né? Essas aqui nós vamos fazer um sucão pro almoço, gente. Que delícia, né? Tudo fresquinho, tudo orgânico. Agora, Isadora, já tá chupando laranja. Goiaba. Eu tô chupando goiaba. Agora, não custa tudo confundir, né? Tudo, né? Ali eu já tô fazendo um macarrãozinho, meu arroz já tá pronto. E lá no fogão de lenha, gente, fogão de lenha, tá cozinhando o frango caipira. E o sucão tá saindo, gente, ó. Ai, que delícia, cremoso. Gente, eu tava lembrando aqui, umas pessoas tinham pedido, né? Pra nós mostrar como que a gente faz o nosso suco de goiaba. Mas a gente nem ia falar, não, porque um suco de goiaba é bem simples de fazer, né? Mas sempre tem alguém que não sabe, eu sei lá. E a forma que a gente faz é bem simples. A gente coloca aí um pouco de água no liquidificador, pica as goiabas, né? E coloca dentro do liquidificador e põe pra bater. Depois que bate, gente, a gente passa pelaquela peneira ali, ó. E vai jogando água dentro da peneira junto com a polpa. E vai escorrendo pra dentro da jarra lá, ó. Olha lá, e o mozinho joga aquilo ali pras galinhas. A janela tá cheia de abó. Aí, é assim. Aqui tá, acabou. Aí, olha lá, fica lá o suco aqui, ó. Aí ele só acrescenta mais água se precisar. E açúcar. E o nosso suco tá prontinho, né, mozinho? Quase pronta, né? E fica muito gostoso, gente. E saudável, né? Olha que brilho que ficou, gente. Gente, linda, linda, linda. Limpinha e cheirosinha agora. Agora, nessa parte, gente, vocês vão ver aí a arrumação do meu quarto. Mas antes, eu vim aqui só pra dar uma explicadinha aqui pra vocês. Senão, vocês não vão entender nada. Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe como que era o meu quarto antes. Era mais escuro pelo fato que a janela que tinha aqui no meu quarto é aquela janelinha de rosa, sabe? Aquelas de madeirinha. Eu falo de rosa porque a maioria das casas de rosa tem dessa janela, né? Então, meu quarto tava bem escuro, gente. Aí, minha vontade sempre foi de mudar a janela de lugar e fazer uma mudança aqui no quarto. Pra quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Eu sempre tinha... já falei em uns vídeos atrás, né? E aí, gente, houve uma oportunidade, né, pra mim poder tá trocando essa janela de lugar. E aí, eu fui e troquei a janela, gente. Meu pai, como ele tá aqui em casa, aí ele trocou pra mim. Mas, mozinha e eu, eu também ajudei. Foi a gente... nós três mexendo aqui. E aí, vocês vão ver a arrumação. Só que essa arrumação vai ser a limpeza normal do meu quarto, tá? Mas eu tô explicando só pra vocês não ficarem sem entender, tá? Agora mesmo eu tô aqui sentada aqui, perto da minha cama, é a cor da parede. E a janelinha ficou ali. Mas aí, no vídeo, vocês vão ver. E depois da arrumação, eu vou mostrar, assim, fazer tipo um minitu, assim, pelo meu quarto, como que ficou, tá? Mas ficou bem lindo, tá? Deixa aqui nos comentários, fala o que vocês acharam do meu novo quarto, tá bom, gente? Agora, gente, meu quarto está dessa forma. Vamos limpar isso aqui, né? Tem que organizar minha cama. Hoje eu acordei e nem cama não arrumei, gente. Mas enfim, deixa eu abrir aqui minha janela. Minha cortina, que eu amo demais. Aí, agora eu vou organizar meu quarto aqui. Tem roupa pra dobrar ali, gente. E tem roupa batendo lá fora pra me estender também. Vamos tirar a poeira dessas coisas aí, ó. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto